Chega em uma presença de homenagem, homenagem é cenário. Minha tete! Tá fome? Tá fome muito, né? Chega em uma presença de homenagem, homenagem é cenário. Minha tete! Tá fome muito. Barron Brun? É que é o filme que você quer dizer? Porque eu pensei que é o filme. Tem que ter uma câmera lá. Quem é Barron Brun? Quem é Barron Brun? Como é que é que é Barron Brun? Como é que é que é que é que é Barron Brun? É que é que é Barron Brun? É bem, 2023 é para mim. O que é Barron Brun? Como é que é que é que é Barron Brun? É que... E ontem que vir lá e para mim barjezismo, eu vou fazer agora. O que é Barron Brun? O que é que ele tem a ver Jesus? É que é que ele tem a ver que é Barron Brun? É que é Barron Brun? É que é Barron Brun? tico que sabe so menem menem do ano pessoal ali no mas é mal a tomou o o o o o mas e não é ok e cansa não eu não 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 eu 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 v eu v Boas Boas Flore. Você vai na p сделали um problema Você tem que parar de te falar Estโ que é isso Estou ali Eu não quero dizer isso. Eu não quero dizer que eu sou o senhor desse guiante. Olha, você pode fazer muito sofrimento aqui. Você vai dar uma lachita de seu pai. Olha, você vai ver se você tem um afeto com ele. Isso não vai ser. Senhor... Como é que você disse assim? Você vai para a prier. Entendido... Assure-me... ... 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 Oi? Eu sou meu problema. 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 Vou abrir a câmera agora. Do you want me to知道? No. They're still not satisfied. I do not know. No I feel a problem. Many of these people say, they will only show that one will win two marriageanden. In the man's life, if you achievements, I'll be honest. You speak to you, if you want me to belong you. I do not know... Do you feel able to live in your hands? Since the mother was born, eu tenho um cujo o gasto de mil femenio de lámãe oi 11h50